De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro? E perder o céu, o céu que o bom Jesus nos preparou O doce lugar onde não há dor Angústia nem rancor Para o céu eu vou Eu prefiro o paraíso Perto quero estar do meu Senhor Ele é meu grande amor Eu prefiro o paraíso Perto quero estar do meu Jesus Para sempre Sempre Lugar Onde não há dor Angústia nem rancor Para o céu eu vou Eu prefiro o paraíso Eu prefiro o paraíso Perto quero estar do meu Senhor Ele é meu grande amor Eu prefiro o paraíso Perto quero estar do meu Senhor Ele é meu grande amor Para sempre Para sempre Eu prefiro o paraíso Perto quero estar do meu Senhor Ele é meu grande amor Ele é meu grande amor Eu prefiro o paraíso Perto quero estar do meu Jesus Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre